Tudo bem, Fati? Dormiu? Direita, muito bem. Estou bem muito na cama. Muito certo? Então mostra pra gente. Olha, em todos os castings eu tive uma coisa em comum, que era um nervosismo que eu abatia com agitação. Dançando, colocava potência a mais na minha voz pra calar o tamanho do meu nervosismo. Obrigada. E se mexe? Segui, pai. Chega de adrenalina pro pés. Overdose. Overdose. Vem cá. Preparada? Preparada. Espaço é teu? Manda ver. Ups, you think I really love, for a sense of my bum, I'm not dead in the same. Cristiane, você pode até a função doida ali? Sonho na bolsa e esperança de poder conseguir entrar aqui. Pode vir aqui, Cristiane? Chega aqui pertinho. O teu sonho é ser uma popstar? É ser, desde criança. É o que eu mais gosto, cara. Cantar. Eu vou ser uma popstar. Ok, Cristiane, então a gente se vê na próxima etapa. Ai, você não se enriqueu nada. Você se acha parecida com a Sandy? É, acho um pouco e as pessoas falam bastante, as crianças às vezes até com isso. O que você acha disso? Eu acho que não, mas eu gosto de parecer fisicamente mesmo. Eu acho que a Sandy, ela é um mito, assim, só que ela acho que ela parou um pouco no tempo. A pastora ficou infantil. Pro público que tá na idade dela. Então eu acho que fisicamente parecer com ela é muito bom. Cantar alguma coisa no antes que a gente fica infantil. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se ocabe Você pode escutar o sinal? Claro, vai. Pode vir aqui, Betânia? A gente deseja muito boa sorte pra próxima etapa. Parabéns. Obrigada. Eu tô muito, muito feliz, muito emocionada E doida pra falar pra minha família e meus amigos que eu passei. Mas aqui a gente ficava tão nervosa na hora Que não dava pra sacar que tinha uma proximidade maior e tal Porque era aquele negócio Eles tão lá te avaliando e a gente morre de menos vezes O que foi difícil foi a solidão de estar ali sozinha, sabe? Ali no palco, sozinha mesmo. Pra me sentir um pouco mais segura. Tá bom Pra eu mudar aquela coladinha Primeira vista Vamos lá Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem me querei Quando chegou o cartão abri Quando ouvi brinque-se dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei a asa esvoei Você disse que ia usar cola? Não tá nem olhando Quando me chamou eu vim Quando dei com mim tal aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você apaixonei Claro Amara Você não quer parar de cantar mesmo? Nem até aqui, por favor A gente já conversou Eu queria te dar os parabéns Você está na próxima etapa Obrigada Obrigada Assim pra mostrar a minha arte E essa era a chance que eu precisava De mostrar pro mundo O que eu sei passar A mensagem que eu sei passar Pra todo mundo Que precisa ouvir música Bom, se o Popstar for levar alegria pra todo mundo Levar música pra todo mundo Eu sou o Popstar Amanhã a avaliação individual continua E você tem encontro marcado aqui com a gente no SBT Pra mais emoções Popstar E você tem encontro marcado aqui com a gente no SBT